O Carnaval sempre foi uma das mais importantes festas do Piauí. Um dos mais antigos registros é um convite público, feito em 2 de fevereiro de 1860 no jornal Terezinense. Era assim, em anúncios de jornais impressos, que o público era informado sobre bailes e blocos. A concentração era na Praça Rio Branco, bem diferente do que conhecemos hoje. Tinha até coreto para as bandas. O tempo foi passando, a festa cresceu, começaram a surgir os primeiros blocos, as fantasias elaboradas. Hoje, a festa é ainda maior e arrasta milhares de foliões. Os blocos sempre foram uma atração no Carnaval de Teresina. Este ano, os principais se reúnem na Avenida Marechal Castelo Branco. É o Carnaval da Marechal. São quatro dias para você se divertir, brincar, participar, trazer a sua família, ou na avenida, ou num espaço mais reservado, que é o camarote, com open bar, com atrações locais, com atrações nacionais. Um misto para você se divertir durante os quatro dias de folia. A festa vai durar os quatro dias de Carnaval e começa com o capote da madrugada. Com 21 anos de tradição, o bloco traz várias atrações locais e a cantora Maria Rita. A gente está aderindo a um projeto que a Calou Produções nos apresentou, trazendo o bloco capote da madrugada aqui para Marechal Castelo Branco, onde a gente vai com isso, a gente vai poder estar dando maior conforto, mais espaço, uma melhor segurança e a gente conseguindo fazer um evento com maiores proporções. No ano de 2024, a gente vai trazendo, estamos trazendo aqui para Terezinha uma banda nacional e temos também as locais, né, que a gente sempre dá prioridade também às bandas locais. Por que não? No domingo, a festa continua com Batatinha do Luar, com atrações nacionais como o do Rico e a Academia da Berlinda de Pernambuco. Na segunda de Carnaval, é a vez do bloco Torano Brita, organizado pela Casa de Barro e traz bandas baianas afrocidades e atoxá. No último dia, na terça, o Carnaval da Marechal vai ser encerrado com o bloco sanatório geral, com a atração nacional do Dabit. Eu acho uma ideia louvável, eu acho que deu um gás muito grande no Carnaval de Terezinha, para poder a gente ter um Carnaval a nível nacional, com relação a outras cidades que também fazem o Carnaval. Claro que essa é a primeira ideia, é o primeiro ano, é a primeira tentativa, mas eu acho louvável porque engrandece o Carnaval de Terezinha. O Meio Norte já tem uma história de grandes transmissões, de grandes coberturas de Carnaval e a gente vai fazer mais uma, mais um grande show de transmissão com certeza. Toda a nossa equipe vai estar envolvida, apresentadores, repórteres, nosso time de humoristas. Eles vão estar espalhados pela avenida, mostrando toda a movimentação na Marechal, que é a grande novidade, que é o grande barato desse ano aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.